Atenção, isso não é um teste. Uma das teorias mais memificadas entre a fandom BR de One Piece acaba de ser confirmada. As chamas azuis são reais e estão entre nós. A parada é a seguinte, as chamas azuis, a temperatura do fogo azul é mais quente que o do fogo amarelo. Tenham isso em mente. Então, partindo disso, surge a teoria de que o Sabo vai superar os poderes do Ace, superar o Ace com o poder do fogo, que ele adquiriu agora, e vai conseguir produzir chamas azuis. Então, hoje pela manhã tivemos a divulgação do esboço da capa do volume 102 de One Piece. A gente pode ver o trio monstro presente nela, e especificamente falando do Sanji, a gente pode ver ele usando o seu novo estilo de batalha, o Ifrit Jambo. E agora na sua versão colorida, galera. Relembrando aqui um pouco sobre essa técnica que ele usou contra o Queen no final da sua batalha ali, ele conseguindo criar não só fogo, mas também raios com essa técnica, com esse novo estilo de batalha, aparecendo mais um vulcão em erupção ali, quando a gente vê aquele fenômeno não só da fumaça, mas também de raios sendo produzidos ali pela erupção de um vulcão. A gente tem também a referência por trás do nome Ifrit, que seria um tipo poderoso de demônio na mitologia islâmica, que é frequentemente associada ao submundo e identificado com os espíritos dos mortos. No folclore islâmico, eles são uma classe de espíritos geralmente cruéis e perversos, formados de fumaça e fogo. E já na ficção moderna, eles são quase sempre associados ao elemento fogo. E agora a gente vendo essa técnica na sua versão colorida, confirmando que essa técnica, esse estilo, mas melhor dizendo, esse estilo novo de batalha dele, que conseguiu elevar as suas chamas a um novo patamar, possuem uma coloração azul. E agora com essa confirmação de que o Sanji conseguiu elevar as suas chamas a um novo patamar, a gente precisa, obviamente, lembrar do Sabo, que era o principal candidato a conseguir aquecer as suas chamas e conseguir superar o limite delas a um ponto em que ele conseguisse até mesmo alcançar uma nova coloração, as chamas azuis. Lembrando um pouco aqui que o Ace, além das chamas amarelas, aquelas clássicas chamas amarelas, alaranjadas e avermelhadas, ele também conseguia produzir chamas esverdeadas. Se a gente usar como base a escala de temperatura de cor, a gente pode perceber que a coloração alaranjada é mais fria do que a coloração mais esverdeada. E essa coloração alaranjada, ela possui ali até cerca de mil graus Celsius. Enquanto as chamas azuis, que são mais quentes do que essas de coloração alaranjada e amarela, por exemplo, elas chegam a uma temperatura de 1.400 graus Celsius, o que se aproxima muito da temperatura do magma, pelo menos no nosso mundo real, que chega até uma temperatura de 1.500 graus Celsius. Ou seja, será que caso o Sabo também consiga desenvolver essas chamas azuis, e eu acredito muito que isso possa acontecer, assim como o meu eu de 2015 também acreditava, será que ele vai conseguir pelo menos, mesmo que ele não consiga derrotar, ser capaz de derrotar o Akainu, pelo menos chegar num nível muito próximo, conseguindo até mesmo anular a diferença natural que existe entre eles, que inclusive foi estabelecida em SBS pelo Oda, dizendo que a fruta do magma seria um predador natural, teria uma vantagem natural em cima da fruta do fogo, e assim como outras frutas também possuem essa mesma diferenciação de superioridade entre elas, pode ser que o Sabo consiga superar o que o Ace foi, afinal, eles são muito parecidos entre si, e eu acho que essa seria a proposta do Sabo conseguir levar as chamas do Ace, até mesmo a vontade e o espírito do Ace, ainda mais longe, e através disso ele conseguindo superar o que o Ace foi em batalha. E eu particularmente não acredito que o Sabo vá ser o responsável pela derrota do Akainu, muita gente acredita nisso, mas muito dificilmente o Oda tira o protagonismo do Luffy, de derrotar o vilão principal, e no caso dos membros da marinha, entre os almirantes da marinha, o Akainu é o oponente principal ali, claro que existem outros oponentes também, os Gorosei e até mesmo Insama, mas dentro da instituição marinha, o Akainu é o principal antagonista, e mesmo quando outros personagens em outros arcos têm mais motivação e mais envolvimento, mais carga dramática do que o Luffy para conseguir, para tentar pelo menos derrotar os seus oponentes, como foi o caso de Dressrosa, por exemplo, quando o LoL não conseguiu derrotar o Doflamingo, ou até mesmo o Wiper, que não conseguiu derrotar em Skyper, o Enel falhou em conseguir derrotar ele, mesmo quando esses personagens têm um envolvimento maior e uma motivação ainda maior para conseguirem derrotar os seus oponentes, eles falham. E o Luffy é quem toma as dores desses personagens e derrota o vilão principal, por mais que o Sabo tenha se sofrido quando ele recobrou as suas memórias e percebeu que ele não conseguiu salvar o Ace, ele não conseguiu fazer nada pelo Ace pelo fato dele ter perdido as suas memórias, mesmo que ele tenha sofrido o que sofreu, o Luffy é quem viu o Ace ser morto na frente dele. E assim, não querendo comparar, mas já comparando a dor deles dois, mas o Luffy tem uma motivação, nesse caso, bem maior do que a do Sabo em tentar derrotar o Akaino. Eu dou total mérito para ele ter o protagonismo nessa luta. Só que eu acho que eles dois vão realmente lutar juntos nessa batalha final. O Sabo realmente vai ser um ótimo suporte para o Luffy nessa batalha. E mesmo que ele não consiga derrotar, ele até mesmo pode ser capaz de ferir queimando o Akaino com essa nova técnica, com esse novo patamar de chamas que vai ser apresentado, que começou a ser apresentado em One Piece para a gente através dessa nova técnica do Sanji. E outra coisa curiosa também são os padrões das cores das roupas que tanto o Ace quanto o Sabo eles usam. No caso, o Ace usava colorações numa temática mais amarelada. A camisa inicial que ele usava tinha uma tonalidade amarelada, enquanto o chapéu dele tinha uma tonalidade mais alaranjada, o que classificava a temática das cores das chamas do personagem. Já as roupas que o Sabo ele usava desde criança e continua usando, até hoje possuem uma temática azulada, o que representa muito a possibilidade dele conseguir também alcançar essas chamas azuis. Inclusive, técnicas do dragão que ele usa já possuem, pelo menos na versão do anime, uma tonalidade azulada. Já são representadas com essa tonalidade. Mas eu acho que ela vai chegar realmente, vai realmente fazer sentido quando ele conseguir realmente alcançar esse novo patamar das chamas. E esse padrão de cores, eles não se restringem a esses dois personagens, galera. O exemplo mais clássico disso seriam os almirantes, o trio de almirantes pré-timescape, que usavam esse esquema de cores também. E os novos também, dá pra dizer. O Fujitora, com seu padrão de cores em roxo, a gente precisa lembrar que a gravidade, normalmente ela é representada na ficção com a coloração arrochada. Não é só em One Piece, mas também, por exemplo, em Zatbel, ou Gastbel, melhor dizendo, com o poder de gravidade do Brago, que também tinha essa mesma tonalidade, esse mesmo padrão de cores. Ou seja, isso tá presente em muitos outros personagens também. Inclusive, nessa mesma capa do volume 102, a gente vê o Zoro, galera. E ele também conseguindo produzir chamas com as suas espadas. E essas chamas do Zoro tendo uma coloração esverdeada. E isso faz total sentido com a suposta nova alcunha que ele possa vir a adquirir daqui pra frente, que ele possa vir a ser reconhecido, que seria o Rei do Inferno. Até porque Caçador de Piratas já tá ficando bem fora de linha, né? Já tá bem fora da validade, já tem bastante tempo, na verdade. Ele deixou de caçar piratas, já tem bastante tempo. Então faz sentido que a alcunha dele mude ao longo do tempo, né? Quando ele finalmente se tornar o melhor espadachim do mundo. E ele ser chamado de Rei do Inferno e ter uma coloração esverdeada nessa capa faz total sentido, porque se a gente usar como base os poderes do Brook, quando ele usa os seus poderes do submundo, a tonalidade, o padrão de cores, também carrega um tom esverdeado, representando ali as almas e os espíritos. E voltando aqui ao Zoro, sendo o Rei do Inferno, né? Carregando ali o poder do submundo e da morte com ele, faz total sentido que tenha também uma coloração esverdeada. Então é isso, galera. Eu queria trazer essa notícia aqui pra vocês hoje. Eu achei bem interessante como o Oda, ele usou o Sanji como o primeiro exemplo de alguém que desenvolveu essas chamas azuis pra gente começar a teorizar quem seria o principal personagem a explorar essas chamas azuis, que muito provavelmente vai ser confirmado como sendo o Sabo, galera. E todas as evidências, elas estão jogadas na nossa cara e eu trouxe aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, lembrando, se você não for inscrito, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem semanalmente sobre o mangá e principalmente sobre o universo de One Piece. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.